O nosso, por exemplo, é pepita de maiz quito, vamos comer no lugar de arroz. Então, agora vamos ter pepita de maiz quito, e vamos ter várias variações para usar também de outro plato. De pepita, vamos imitar popcorn, vamos popper, traga de maneira, já, popcorn de maiz quito, não é? Nós temos uma receita também de um pancake, pero pancake, muito fluffy, que a gente vai incorporar outro ingrediente na cota-salou. Então, esse aí, nós vamos apresentar a ideia aí, nós temos um coque profissional de Nature Cooking School, saíte, então, ele vai preparar, então, nós vamos partir para isso ainda não curva, para não curva, para não pensar, ok, essa aqui também pode ser, nós temos uma receita de bolo também, um bolo de maiz quito, cinco nós agregamos suco, para nós usar mango, para suter, então, para acabar, acabar com ele. De maneira aqui, nós queremos tirar uma luz, roupa forte arriba nos maiz quito, então, é diversidade para usar, para só ter um produto, roupa e salão, e de maneira que aqui nós queremos, a gente tem atenção para estimular, nós sacamos, durante anos, não, em uma planta, mas vamos plantar mais forte, para nós ter comida nos maiz, nós não podemos seguir vivo mais, dependendo da importação de comida, então, nós sacamos um aboneiro, de um expertise grande, riva e área de plantamento, para só uma hora com o aboneiro, então, a enfermeza explica, como está para a planta, nós temos roupa e outros animais, também, nós temos expertise, com a planta sempre, antes, todos nós temos uma mesa, riva e outros, outros, que não temos, nós temos uma mesa, e nós temos uma mesa riva, que provém do local, que não temos, então, é habilidade aqui, expertise aqui, nós temos que voltar, para a vida de hoje, para se comer na saúde, acessível, então, para todos os animais, me por comer saúde. Obrigado. Obrigado.